E hoje, dentro da posição que o senhor ocupa com esse curso, o senhor acha que quais aprendizados que o senhor com certeza carregou para a sua vida? Não só a pessoal, mas a profissional também, né? É, o COESP não é simplesmente um curso que especializa você para você atuar em operações especiais. A caveira, muita gente confunde com morte. Tanto que o cara fala, né? Ah, esse cara é caveira porque ele matou gente, porque ele não sei o quê, porque ele teve confronto armado, né? E a caveira não tem nada a ver com isso, né? A caveira, num curso de operações especiais, ela significa as dificuldades, as vicissitudes que o indivíduo sofre durante esse curso, que é como se ele morresse por uma vida anterior dele e ele ressuscitasse uma pessoa diferente. Então, esse é o significado da caveira. Então, todo caveira, ele é considerado dentro da polícia militar, né? Como um modificador de ambientes. Por quê? Porque esse cara, ele aprende, ele aprende que ele precisa amar a polícia, ele precisa trabalhar da melhor forma possível, independente de onde ele esteja. Então, se ele for hoje um policial administrativo, ele já, ele é um cursado, ele tem curso de operações especiais, hoje ele tá em uma sessão administrativa, ele vai tentar ser o melhor policial daquela sessão. Não que ele vá ser, mas ele vai tentar ser, ele vai se dedicar. Isso que eu quero dizer. O que o COESP ensina, cara, que aonde quer que ele esteja, ele tem que tentar fazer o melhor que ele puder com o que ele tem. Então, não importam os meios. O cara não te dá muitos meios pra você trabalhar. Mas você vai tentar fazer o melhor com aquilo que te derem, você não vai ficar reclamando. Porque tem gente que é, né, igual o desenho da Iena lá, né? Que é amiga do leão, né? Então, é só ó vida, ó azar, o cara só reclama. Nunca tá bom, né? Pode dar a melhor coisa pra ele que não tá bom. E o caveira, ele vira um estilo de vida. A caveira vira um estilo de vida do sujeito. Sabe? Então, o caveira, ele não é melhor do que ninguém. Ele tenta ser o melhor pra ganhar dele mesmo. Competição é com ele. Com ele mesmo. Então, cada vez ele vai tentar ser melhor. E quem ensina isso pra ele é o curso. O curso que dá essa filosofia de vida pra ele. Então, caveira é uma filosofia de vida. Acho bacana. Então, o cara tá sempre se superando, né? Sempre tentando se superar, sem dúvida. Bacana.